Vamos lá, vamos lá. Pessoal, eu tenho uma notícia boa pra vocês, inclusive é por causa dessa notícia boa que eu tô muito na correria. É o fato de que vai rolar a nossa Black Friday, aquela nossa promoção, na sexta-feira, dia 29, e eu consegui, puta merda, consegui fazer, não ter limite de vagas, tá bom? Então só explica rapidinho. A plataforma que hospeda o meu curso, Harmonia com Consciência, tirou a opção de eu ter pagamentos mensais e ao mesmo tempo ter a opção do cara pagar uma vez só e ter acesso pra sempre. Ou é de um jeito ou de outro. E eu não tava sabendo disso, então por isso que deu uma confusão na outra promoção que eu fiz, apesar dela ter sido um sucesso. O que eu fiz? Eu remontei o curso todo, como se eu tivesse feito um outro curso, mas é com as mesmas aulas, só que aí eu selecionei a opção de pagamento único, tá? Pagamento inicial. Então eu vou poder oferecer vagas ilimitadas aí pro plano vitalício, que vai estar de promoção no dia 29, na próxima sexta, beleza? O plano anual também vai estar de promoção. Valores. O plano vitalício, que é R$ 524,90, ele vai vir por R$ 279,90, beleza? O plano anual, ele é R$ 189,90, se eu não tô enganado, ele vai vir por R$ 102,90, beleza? Então os dois aí compensam bastante. Detalhe, o plano anual, ele se renova ano por ano, tá, cara? Então é tipo assim, você tá comprando uma assinatura, beleza? Então daqui a um ano ele vai renovar por esse mesmo valor, por R$ 102,90, você continua tendo acesso ao plano, beleza? Já o vitalício, não. O vitalício você paga uma vez só e tem acesso até você morrer. Sacou? Pra comemorar essa notícia boa, eu vim trazer aqui um assunto bem legal pra vocês, que é um negócio que eu até já abordei aqui, mas não de forma sucinta, abordando apenas esse recurso. E eu considero isso a maneira mais fácil pra gente pensar em substituições de acordes. Eu vou usar uma canção que eu adoro, do Toninho Horta, de exemplo. Ela chama Flor que Cheira a Saudade. Ela é assim, ó... É só até aí já dá. Tirei uma foto aqui, inclusive, gente, olha que barato isso daqui, ó. Isso aqui é o Songbook do Toninho Horta. Ó, 108 partituras. Pô, fodaça isso aqui, hein, cara? Aí eu tirei uma foto aqui dessa página, com a harmonia, vai estar aparecendo aí na tela. Esse trechinho que eu toquei, pega desse Dó menor 7,9 aí do começo, até o Si bemol com sétima maior. Quem não sabe esse símbolo, esse delta aí, né, que é o triângulozinho aí, significa que é o acorde maior com sétima maior. Mas qual que é esse método que eu vim trazer pra vocês, que é um método que eu acho bastante prático e você tem resultados, assim, de altíssimo nível? É olhar pro campo harmônico de cada modo desses acordes. Apesar de que os caras da guitarra não gostam que os modos tenham campo harmônico, mas enfim. Só que eu preciso ponderar algumas coisas. Primeiro, é que a probabilidade desse método funcionar, ela é bem grande sobre acordes dominantes, mais ou menos sobre acordes subdominantes, e bem baixa sobre acordes de função tônica. Sobre acordes de empréstimo modal, também a probabilidade é bem alta de dar certo. Acorde de função tônica é aquele negócio mais melindroso, né, cara? Ele tem a função de resolver, de estabilizar a progressão. Então, se você começa a inventar muita moda em cima dele, você acaba tentando contra a função que ele exerce. Se você tira o baixo da tônica, já começa a não resolver plenamente. Às vezes, essa é a intenção também. Se você começa a botar muita tensão no acorde, ele não vai querer exercer essa função de resolução. Então, é o lugar onde a gente pisa em ovos, né, nessa parte da rearmonização. Já na outra ponta, os acordes de função dominante, eles existem justamente para serem instáveis. Então, eles são o nosso playground, tá? Fica muito mais fácil a gente pensar em substituições, tensões, sobreposições, interpolar acorde, fazer a caralhada toda num compasso da canção que tem um acorde dominante. Outra coisa legal para a gente pensar, que no título do vídeo eu falei de substituição de acordes, mas tem três coisas que a gente pode fazer. Substituir os acordes, sobrepor acordes e interpolar acordes. Substituir é trocar um pelo outro, beleza? Interpolar é você botar mais acordes entre um e outro. Então, olha, por exemplo, para esse sol com sétima e quinta aumentada. Ele dura um compasso, né, o compasso tem quatro tempos, tem um sol sustenido aí na melodia, vocês estão vendo? E a ideia da interpolação de acordes seria eu botar aí, por exemplo, um acorde para cada um dos quatro tempos, né, antes de chegar no dó menor com sétima, né, que está no compasso seguinte. E a superposição de acordes, ou sobreposição de acordes, seria eu manter esse sol com sétima e quinta aumentada e vir sobrepondo outros acordes enquanto ele está sendo tocado. Essas três coisas, esses três métodos, são possíveis de trabalhar quando a gente olha para o campo harmônico de cada modo. Então, vamos começar falando desse sol com sétima e quinta aumentada, né? Vocês podem ver que aí na melodia, pega a nota sol sustenido, desconsiderando os inarmônicos aí, a gente teria então um modo sol alterado. Se você quiser chamar essa quinta aumentada de sexta menor, você vai ter também um modo frijo maior, né, o frijo dominante, mas ele é brega pra caralho, deixa o pessoal do metal usar esse modo. Vamos pensar nesse sol com sétima e quinta aumentada, que tem a nota sol sustenido na melodia, o ideal seria chamar ela de la bemol, né, como sol alterado. Bom, a gente precisa então levar em consideração o campo harmônico do modo sol alterado. Entra aí um detalhe, que eu até já falei aqui no canal, que são dois jeitos diferentes de pensar. Eu penso no campo harmônico do modo sol alterado. Aparece aqui o acorde sol com sétima e quinta aumentada, eu sei as sobreposições que eu tenho que usar, levando em consideração o campo harmônico do modo sol alterado. Pra muita gente, esse não é o melhor pensamento. O pessoal prefere pensar assim, ó, sol alterado vem de la bemol menor melódico, então eu vou pensar no campo harmônico de la bemol menor melódico. Pra mim, isso é um contrassenso, pra mim são dois pensamentos, pensamento de dois passos, sabe, isso atrasa o raciocínio ali em tempo real. Mas fica a seu critério, você pensa do jeito que você quiser. O caso é que todos os acordes do modo sol alterado funcionam como sobreposição a esse sol com sétima e quinta aumentada, funcionam como substituição a esse acorde sol com sétima e quinta aumentada, e podem ser acordes interpolados entre o sol com sétima e quinta aumentada e o dó menor com sétimo, né, que é o acorde que vem depois. Então vai estar na tela aí o campo harmônico de sol alterado, lembrando que ele é análogo ao campo harmônico de la bemol menor melódico, e eu vou testar, vou tocar aqui esse trechinho da canção, usando cada hora um dos acordes aí do campo harmônico de sol alterado. Beleza? Então preste bem atenção. Nasceu a flor O perfume que fez lembrar você Nasceu a flor O perfume que fez lembrar você Nasceu a flor O perfume que fez lembrar você O perfume que fez lembrar você Passei por todos os acordes do campo de sol alterado. Aí quando a gente fala de sobreposição ou superposição de acordes, a melhor dica é você olhar para os acordes mais simples, as tríades mesmo. É muita coisa para fazer, às vezes solta dedo, não dá para você ficar abrindo superposições com acorde muito escalafobético. Aqui no modo alterado, que é mais uma vez, né, análogo ao campo harmônico da menor melódica, nós temos duas tríades maiores. No caso aqui de sol alterado, seria as tríades de ré sustenido maior e de ré bemol maior. Então o que vai rolar? Eu vou manter aqui na minha mão esquerda tônica terça e sétima e aí na minha mão direita eu vou abrir essas duas sobreposições que estão dentro do campo harmônico do modo sol alterado. Nasceu a flor O perfume que fez lembrar você E pensando em interpolar acordes, né, colocar outros acordes aqui entre o sol com sétimo e quinto aumentado e o dó menor, que é o acorde alvo, vale o mesmo recurso, né? Você vai passar pelos acordes do campo harmônico de sol alterado e repetindo pela terceira vez é análogo ao campo harmônico de lá bemol menor melódico. Essa parte da conversa, ela abre uma variante muito interessante, cara, que é o caminho do baixo. Considerem que, às vezes, é interessante cair com o baixo invertido dado o caminho que você vai fazer com esses acordes interpolados. Eu vou mostrar na prática aqui que vocês vão entender isso melhor. Nasceu a flor O perfume que fez lembrar você Aqui, se eu olhar para o movimento do baixo, ele veio Ré bemol, Si, Lá sustenido, Lá bemol e Sol. Só que esse Sol, ele já está na cabeça do compasso. Ele já é parte do dó menor. Então, eu fiz aqui um dó menor com baixo em Sol para preservar esse... Então, quando a gente lida com acordes interpolados, a gente tem que estar aberto para esse tipo de possibilidade. Imagina que eu venho fazendo isso aqui, ó. Nasceu a flor Aí eu resolvo fazer essas sobreposições aqui do campo de Sol alterado. O movimento do baixo ficou Caiu na nota Lá Se eu faço um dó menor com baixo em Lá, eu gero um Lá meio diminuto. E é para isso que eu estou despertando a sua atenção. Experimenta criar caminhos para os baixos e compara o lugar onde ele chegou, o lugar onde o baixo chegou com o acorde alvo. Tenta botar um sobre o outro. Não é sempre que vai funcionar, mas você tem boas chances. Uma outra coisa legal de pontuar é que, na maioria das vezes, esse experimento vai funcionar quando você tem um acorde não diatônico ou a um campo harmônico inicial, né? Original da canção. No caso, essa canção está em si bemol. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Fá com sétimo e décima terceira, o primeiro modo que vem na cabeça da gente é o modo Fá mixolídio. Só que o campo de Fá mixolídio é nada mais que o campo de si bemol maior. Então, não vai ter graça. Você sobrepôs os acordes do campo de Fá mixolídio aqui porque você vai estar só passando pelos acordes do campo harmônico da música mesmo. Então, só para a gente laçar o raciocínio aqui. Primeiro de tudo, você precisa conseguir olhar para um acorde e saber o modo que está sobre ele. Aí você monta o campo harmônico daquele modo e experimenta sobrepor, interpolar ou o que mais? Qualquer outro. Ou substituir o acorde original por esses acordes do campo harmônico que está sobre ele. Isso é legal, cara, porque se olha para uma progressão dessas aqui, igual essa do Toninho, e, por exemplo, eu estou aqui olhando para a progressão, eu vejo uma espécie de coluna vertical aqui, sabe? Um monte de opções assim sobre cada acorde. Está ligado? Isso é que é o legal. Para o acorde de função tônica e subdominante, é mais difícil fazer a substituição dar certo. Mas sobreposição rola legal porque pelo menos você mantém a tônica. Então, eu poderia... Só mais esse exemplo aqui para a gente acabar a aula. em cima desse Dó menor com sétima e do Ré menor com sétima. O Dó menor com sétima é dórico e o Ré menor com sétima também vai ser dórico. Apesar dele estar sobre o 3, eu quero que ele seja dórico. Então, ó... Já estou no Fá com sétima. Já estou no Sol com sétima. Então, aqui eu fui pegando as triadizinhas dos campos de Dó dórico e depois de Ré dórico e já cria um efeito aqui interessante. Claro que você não precisa tocar assim, de pezinho de galinha, né? Fazer um negócio mais responsa. Vamos lá, Dó menor. Aqui estou no Fá com sétima. Dó, Din. Aí cai no Ré menor. Sol com sétima. Sobreposição do alterado. Ó. Dó menor de novo. Fá 7. Dó, Din. E aqui eu posso pensar nesse si bemão ainda lídio, né? Então fica ali. Bom, então acho que é isso aí, gente. Fica essa dica aí. Eu considero isso de alto nível, tá? É um leque de possibilidades enorme. Igual eu falei pra vocês, pra cada acorde aqui a gente tem algumas colunas, né? Ficam sobre eles, assim, de opções pra você julgar sobre esse acorde, pra você substituir esse acorde e pra você botar outros no meio. Tá bom? Então é isso daí. Lembra todo mundo aí da Black Friday. Sexta-feira, dia 29. Vocês acessam lá o www.canaljoambaimau.com. Vai tá lá um banner, lá, grandão, pra vocês clicarem, acessarem e comprarem lá o curso com desconto. Tá beleza? Então é isso daí. Aulinha meio no improviso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas minhas redes sociais também. Beijo nas tetas. Falows. Até mais.